Testes da orelhinha serão realizados na Univale Itajaí nas próximas semanas. O exame é exigido por lei municipal e é gratuito para todos os bebês nascidos na cidade. O procedimento deve ser feito no primeiro mês de vida do bebê. Ele serve para avaliar a audição do recém-nascido. Para marcar o teste, é necessário ir até a Policlínica Central de Itajaí, que fará o agendamento.